Olá amigos do Tuzi, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Alta Elétrica, vamos trazer aqui a nova menina, a nossa nova Vanusa e está sendo feita uma revisão aqui na parte elétrica da cabeça e a gente vai mostrar para vocês aqui mais ou menos o que está sendo feito, o que vai ser feito e vamos dar mais uma mostrada nela aqui para vocês, ok? Espero que vocês possam acompanhar o nosso vídeo e vamos lá mais uma panorâmica dela aqui já está aqui uns dias, né? porque tem peças aqui que a gente não está conseguindo encontrar aqui na cidade, mas o rapaz vai dar uma adaptada aqui nas peças só que está faltando aqui aí eu vou pedir para ele vir aqui e poder explicar aqui para a gente o que está soltando aqui as pecinhas aqui também é dela, ela com o mando de seta está com problema essa aqui, agora eu esqueci o nome, também é dela também, essa aqui é da luz, sensor de luz de ré é da luz de ré, isso aqui a gente vai começar a aprender, cadê a diferenciar aqui as pecinhas as pecinhas aqui, é isso aqui vai ter que ser feito a propriedade de um outro carro para poder usar a parte mecânica dela e encaixar isso aqui vai ficar como o original foi a opção aqui que nós achamos, que o rapaz falou para a gente e a sua bateria que provavelmente é dela, né? e é isso aí o caça de fuzil e é isso o caça de fuzil estamos aqui a Nilza vai dar um dá uma alôzinha, amor amor dá uma alôzinha aqui oi a Nilza está ali eu já mostrei para vocês eu estou aqui e estamos aqui na na correria resolvendo os problemas fazendo documentação da outra van que vocês não sabem, nós estamos vendendo a outra vanusa e essa aqui a gente carinhosamente agora estamos chamando de de vanuzona a gente já pegou botou o apelido nela de vanuzona porque ela é maior, né? mais alta do que a outra e a gente já aqui apelidamos ela de vanuzona então toda vez que a gente quer se rezar porque estava uma dúvida tremenda quando a gente estava falando a vanusa todas as duas são vanusas aí eu falava com a Nilza a Nilza falava comigo mas qual veio que você está falando? aí surgiu já estou falando da vanuzona aí surgiu como a alegria era maior, né? aí surgiu falar sobre vanusa, vanuzona aí ficou colou aqui e espero que vocês gostem da a nova vanusa da vanuzona nós vamos depois desse processo de de fazer aqui essa parte elétrica porque a gente precisa da parte elétrica para levar ela para o para o detran para poder fazer a transferência fazer a transferência e depois que fizer a transferência nós vamos fazer a parte estética dela, né? a gente está fazendo a parte elétrica vamos fazer a mecânica depois e por último nós vamos pintar ela reformar ela por fora e é claro fazer fazer a casinha fazer o nosso motorhome que ela já é documentada como motorhome nós vamos mostrando para vocês aqui a gente está só nós vamos panorar aqui dentro tem banheiro gente agora é chique nós temos banheiro temos banheiro temos pia tem tudo aqui tem tudo mas nós queremos fazer do nosso jeito nós vamos fazer modificação nós vamos fazer do nosso jeito fazer do nosso jeito com a nossa cara com a nossa cara e vai ficar bonito vai ficar igual nós fizemos com todo carinho que nós fizemos a vanuzinha a vanuzinha nossa menininha que está à venda nós estamos só eu não sei se quando eu for colocar esse vídeo provavelmente já deve estar no canal o vídeo da gente mostrando ela mostrando ela ligada dando uma volta com ela e a questão de mostrar por dentro o que vai na venda dela com a pessoa que comprar provavelmente e a gente já vai estar com esse vídeo no canal quando vocês forem ver este aqui que já tem bastante conteúdo tem a nossa volta de Cuiabá também vocês provavelmente já viram e estamos gravando conteúdo pessoal provavelmente também vocês vão ver esse vídeo aqui já passou a live que foi live que não é live que é episódio 6 que nós vamos contar essas novidades mudou tudo pessoal mudou tudo nós mudamos tudo mudou de van mudou o canal vai mudar a estrutura do canal vai mudar entendeu é tudo mudou da água para o vinho como eu falei que as mudanças ia ter várias mudanças e teve um vídeo que eu coloquei que as mudanças começaram aí teve uma pessoa aí no canal que falou acho que mudança provavelmente essa pessoa não deve ter acompanhado o nosso canal até peço que você que está chegando agora possa se inscrever e eu vou deixar nos cards aqui em cima toda a história da outra van da van da vanuzinha e peço que você veja para que você possa ir para que quem está chegando agora também possa saber da história o que aconteceu com a gente o que não aconteceu e também eu vou deixar em outro card aqui os primeiros perrengues que tivemos na estrada com um novo veículo nós já estreamos o motorhome mesmo do jeito que ele está aí precisando de modificações mas nós estranhamos porque viemos de Cuiabá para cá para casa para cá para Ariquemes Rondônia e tivemos a nossa primeira noite dormindo no nosso motorhome que foi legal nós gravamos também vamos deixar aqui e nossa primeira refeição também tirando isso tudo foi tudo tranquilo tudo tudo muito legal nós fizemos três duas vezes três vezes foi duas ou três vezes então aí nos vídeos vocês vão conseguir comprovar isso aí chegou com essa van para dar um grau falta de aterramento na lanterna traseira umas lâmpadas queimadas luzinha de placa queimada vamos dar um paleto aqui nela e aqui na frente vamos tentar recuperar a chave de farol alto e baixo que está com problema e estamos tendo uma certa dificuldade para achar ela mas vamos conseguir recuperar ela e aqui na frente mais só uma revisãozinha de farol pisco fica tudo tudo legal é isso aí fica tudo então 100% 100% é isso aí tem um rapaz que está mexendo ele falou aqui mostrou para vocês aqui explicou o que está acontecendo e é isso pessoal vamos ficando por aqui finalizando aqui o nosso vídeo como sempre nós fazemos como é que chama a oficina aqui eletrocar ou telética eletrocar então nós estamos aqui na eletrocar autoelétrica aqui em Ariquemes Rondônia eu vou deixar embaixo o telefone e o endereço vai ficar na descrição do vídeo o telefone e o endereço se você tiver aqui em Ariquemes em Rondônia precisar de serviço de autoelétrica só vir aqui que vocês vão ser muito bem atendidos ok pessoal vamos terminar aqui o vídeo como sempre a gente termina eu com você a minha vai falar ela comigo vamos vamos vamos